Estão a ver, queimamos, rasgamos todas as cruxões, estão a ver, a população hoje aqui é o famba, estamos furiosos, essas filhas da puta tiveram a votar ali dentro, já queimamos tudo, rasgamos tudo, todas as cruxões, estamos furiosos aqui, hoje não há mais, já rasgamos tudo, o PC, 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 o rapaz! Esse é nosso jornalista, Isso é vergonha para os joelhinhos! Rasgamos toda a coisa aqui. Não sobrou nada. E nós falamos que aquela polícia que iria atirar, nós iríamos lhe matar. Esses cães estão ali. Bem vergonhosos, não fizeram nada. Estão ali. Não fizeram nada. Estão aí. Estão ali. Não fizeram nada. Rasgamos tudo. A população estamos furiosos aqui. Estamos furiosos. Eu vou rasgar essa merda. Me ajuda a rasgar. Me ajuda a rasgar aí. Rasga. Rasga de novo. Agora. Estão ali. Não fizeram nada esses cães. Nós iríamos matar aqui. Por dar nosso outro pereto ali. Eu queria levar aquele ali. E aquele já me conheceu aquele. Aquele de alma grande. E... Ele já me conheceu aquele. Além dos cães. Eu quero levar aquele pereto ali. Aquele... Aquele mesmo ali. Aquele pereto ali. Vamos sair. Na tronco vocês, já cansamos. Cali fogo, queimamos. Cali fogo, queimamos. Já estão a atirar esses caixas. Já estão a atirar esses caixas. Já estão a atirar esses caixas. Já estão a atirar essas caixas. Já estão a atirar essas caixas. Não vão fazer nada, não vão fazer nada. Justiça! Justiça! Não faça nada aqui para o meu nome na polícia! Não faça nada aqui para o meu nome na polícia! Justiça! 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 A lá praia! A lá praia! Não pode! Não pode! Não pode! Vem! Vem! Vitoria! Vitoria! Já fugiram essas caixas! Vitoria! 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 Já fugiram. Já fugiram. Estão ali. Estão ali. Cache, cache, cache. Cache, cache. Pessoal, olha, cache. Cache. Cache da timogênia. 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 Tchau, tchau.